Domingo. Eles podem surpreender e muito. Olha. O fã-purômetro vai estar em modo on. O que você tocou de olho? Eles bombam na internet. Por quê? Não dá pra aguentar? Nossa, que pequinha linda. Certei! E depois... Fácil, né? Meu Deus! A hora da degustação. Esse tá pior que o outro. Será? Domingo, 3h15 da tarde, Eliana.